Pessoal, amanhã vai ter vídeo novo no canal de máscara Como ensinar umas receitas básicas de fazer máscaras na cara Tipo, é fazer em 10 em 10 dias Mas o meu, como é pra amanhã, eu vou fazer dia 9 Não sei, mas eu faço em 10 em 10 dias Mas vai ser só pra vocês, eu vou fazer dia 9